Olha, vamos falar do Natal em Gramado? Vamos! As comemorações de Natal já começaram pelos lados da serra e estão espalhadas pelas ruas. Os espetáculos atraem turistas e também geram empregos na área do turismo. A cidade espera receber 2 milhões de visitantes até o final do evento. Acompanhe comigo a reportagem. Ruas, praças e prédios já recebem a decoração especial de Natal. As renas que puxam o trenó estão prontas, enquanto o Papai Noel chama a atenção dos turistas em vários pontos da cidade. A gente já veio pela segunda vez, né? É uma cidade muito receptiva, um povo muito carinhoso, um povo muito bondoso. A decoração assim das luzes foi fantástica, uma coisa que a gente não... é surreal. A organização da 36ª edição do Natal Luz de Gramado espera 2 milhões de visitantes até o final do evento em 30 de janeiro de 2022. Foram gerados cerca de 3 mil empregos no turismo. A volta dos espetáculos presenciais ajuda na retomada das atividades. Quase 100 artistas que fazem parte desse espetáculo nas audições mostraram algo pra gente que a gente nunca vivenciou. Nos locais são exigidos passaporte vacinal, uso de máscara e distanciamento. Nós estamos utilizando da capacidade instalada apenas um terço de público em cada espetáculo. O Natal Luz de Gramado é realmente surpreendente. Um exemplo é esse espaço inaugurado neste ano, onde as pessoas são convidadas a fazer uma verdadeira viagem pelo mundo mágico do Natal. Eu estou em uma floresta encantada, com personagens que parecem que saíram de livros infantis. E como aqui tudo é possível, está nevando. Neve artificial, claro, mas que encanta quem vem pra cá. Aproveitando os filmes de Natal, naquele espetáculo com as crianças. É pras crianças, mas os adultos aproveitam, né? Muito demais, muito. O pessoal do Gramado está de parabéns, né? E quando a noite chega, as luzes do Natal transformam Gramado em um lugar mágico e inesquecível. Que bacana, bonito, né? A cidade deve estar incrível.